Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, um vídeo inédito, um vídeo que eu acho que, mano, não tem esse vídeo no YouTube. A gente vai fazer a nossa própria biela do motor 522. Como que a gente vai fazer? Se liga nisso daqui. Agora o que é que você está virando engenheiro mesmo? Agora eu estou, ó, tem até o clínico. Então explica para a galera que ninguém está entendendo. Eu postei no Instagram e os caras estão ansiosos para ver esse vídeo, olha isso. Na verdade até eu estou ansioso. Faz dois dias que essa biela está aqui e você não vem para gravar e eu doido para cortar ela e já iniciar o vídeo. Vem até a lixadeira na biela. Esse cara não chega, eu vou ficar maluco, velho, que essa biela aqui, eu tentei levar ela no bolso, mas ele não dá maior no bolso. Qual o tamanho está na biela? Rapaziada, então é o seguinte, um inscrito do nosso canal, ele acompanha nossos vídeos, ele está acompanhando esse projeto 522 e ele tinha essa biela que ele ia fazer um projeto meio que parecido com o nosso. Olha a biela, amor. E o cara, mano, ele doou essa biela para nós, então a gente só tem que agradecer mesmo aí. Não dá para ter noção, né, mano? Mano, dá para ter noção sim, mano. Não dá. Olha aí, não, pega a biela, ó, isso daqui é uma biela aferza de 160. Uma biela de 160, olha aí. Certo, coloca a biela aferza do lado. Mano, é muito, mano, é muito diferente demais. É diferença, rapaziada. Aí a galera vai perguntar, mas por que vocês não usam a biela aferza? Rapaziada, a fersa é hoje um dos nossos patrocinadores, tá? Mandar um abraço aí para o Roberto, nosso amigo Roberto. Sempre quando a gente precisa, ele patrocina a gente. Mandou umas camisetas bonitas para nós. Mandou umas camisetas bonitas para a gente, tá? Só que, rapaziada, eles não fazem biela de estrada de CRF no pino 19. Eu perguntei para eles que tinha como abrir e tal, não tem como. A gente vai usar um virabrequim de CRF. Tá aqui, o virabrequim de CRF já chegou. A gente estava fazendo a pré-montagem com esse virabrequim aqui, ó. Que essa daqui é do motor do Mike, tá vendo? Usa uma biela de estrada, só que essa biela é pino 18. Eu comentei com o Roberto... É 17? É 17. Então, no caso aqui, ele abre essa daqui já para 18. E se a gente abrir para 19, o Roberto falou que pode ser que não vai aguentar aqui o olhar e vai dar ruim. É porque aqui, ó... Você... Tá vendo que a parte interna que ela tem essa canaleta? Tem. Tem uma canaleta, né? Aqui também tem uma canaleta, tá vendo? Certo. Então, rapaziada, eu conversei com o Roberto e tal, é... Não consegui, mas ele falou que ia ficar devendo para nós a biela de CRF pino 19. Que o nosso pistão que a gente tem é um pistão de CRF pino 19. Aí, deram algumas opções de a gente comprar outro pistão. Mas, cara, já tem um pistão, eu vou gastar com o pistão de novo. É, e a configuração de biela que a gente precisa não vai ter de qualquer jeito. Essa biela aqui, ela tem essa parte interna aqui, ó... Tá vendo que ela tem um rebaixo aqui? Tem. Se eu frezar ela para ficar nessa medida aqui, ó... Tá vendo que ela tem de dois lados? Certo. Ela vai ficar na medida exata de uma biela de estrada. Uhum. Estrada ou CRF. Certo. Então, beleza. Então, eu já vou ter... Eu acho que eu vou ter que mostrar pra você, né? Porque... Vai ter que mostrar. Deixa eu só explicar mais um pouquinho aqui, então, pra galera, ó... Voltando aqui no assunto do vira-brequim. Esse daqui é o vira-brequim que chegou, que a gente vai usar um motor 522 cilindros. O vira-brequim de CRF. E essa biela aqui é uma biela de CRF. Então, você vai pegar ela, Cauê, pra fazer as medição? Que você desenhar? Mais ou menos, mais ou menos. Aqui, ó, eu vou fazer já... Eu vou... Primeiro, eu vou ter que preparar esse material aqui. Certo. Primeiro, eu vou ter que planar ele, facear ele inteiro, pra ele ficar numa... Dua medida uniforme, já que seria essa medida aqui, ó. Entendi. Você já vai deixar nessa medida. Aí, depois, dá pra gente fazer esses desenhos aqui, pra aliviar um pouco de peso da biela. É, não dá pra tirar muito material, porque ela é uma biela de alumínio. Ah, isso aí mesmo, rapaziada. Essa biela... Esqueci de falar. Isso aqui é uma biela de alumínio. Alumínio. É aquele alumínio aeronáutico? É. Não, esse é o alumínio... Vamos fazer o seguinte, vamos pesar as bielas aqui pra nós ver. Vamos fazer o peso, ó. Biela da Ferza, é do que que é essa biela aqui? Ah, eu não sei. Não é de alumínio, né? Não, não, é de... É de... É uma... Ah, não sei do que que é, mano. Não lembro se é... Se o Roberto estiver assistindo o vídeo aí, depois ele me corrige do que que é essa biela, que eu também não sei. Só com ele mesmo, ó. Então, a biela da Ferza, já pronta, ela tem 169 gramas. Essa biela aqui que dá umas 5 da Ferza... 5? Dá muito mais que 5. Ela tem 900 gramas, só que calma que... Olha que deu. Eu acho que cada parafuso desse aqui tem 150 gramas. É, calma, ó. Põe a biela aí de novo, vamos comparar as duas, colocar as duas bielas em cima, ó. Olha aqui, então vai ser aqui, ó. Essa aqui vai ser a parte de trás da biela. Isso vai ficar mais ou menos... Olha o tamanho que vai sair. Mano, eu queria que essa biela vá com umas 100 gramas, mano. Vai não, calma aí? Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. É, rapaziada. Só que ela vai ser um pouco maior, vai ser uma biela de CRF, né, mano? Olha aí. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Ô, mas... É tipo assim... É que nós estamos fazendo isso aqui... Para gerar conteúdo para vocês, gerar vídeo e nós gostar da emoção. Sabe qual que era o passo mais fácil? Você mandasse aqui lá para o Roberto e falasse para ele fazer para nós, cara. Né? É, eu acho que ele não vai ter as... Eu acho que as máquinas dele devem ter uma medida já certa, já, né? Porque no caso aqui a gente vai fazer um negócio artesanal, né, mano? É. Mas tipo assim, mas o olhar, as coisas, eu acho que ele conseguiria fazer na máquina lá, né? Nossa, mas se você faz um negócio desse comigo, eu ia ficar bravo, sim. É mesmo? Lógico que eu fico. Oxi. Não, nem que isso não é... Não, não pode matar a Bia, não. O cliente que mandou para ficar bravo, né, mano? Nossa, o esquilo do cara lá fica bravo, né? Não, mano. Eu vou matar a Bia. Certeza. Ó, é... Primeiro de tudo aqui, eu já tenho que eliminar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço que eu já tenho que eliminar, já. É, esse aqui já vai cortar fora, né? É, eu vou cortar fora. Só não sei o que eu vou cortar, porque isso aqui deve ser duro para arrebentar. Ah, mano, prende ela lá. E se prender aqui, ó, nessa máquina aqui? Ah, esse monicone eu acho que não dá conta, não. Será que eu ia prender ela aqui e pau, mano? Mas corta bem no rentinho aqui, ó. Deixa, corta bem aqui, ó. Desça a parte aqui inteira. Para depois nós desbastando com calma, né? Aí, ó. Rapaz, mas é de alumínio. Será que vai dar ruim, Cauê? Vai demorar uns 15 dias para cortar. Ah, mas não dá para começar a tentar cortar aí? Não, acho que eu vou linear ela já e deixar ela grandona, meu. Pelo menos ela tem um lugar para fixar. Então fechou, então. Aí, aqui, ó. Você sabe que aqui é de alumínio. Então, não vou poder colocar a gaiola direto aqui. Eu vou ter que pegar uma outra biela. Cortar aqui, ó. E vou usinar isso aqui até isso aqui virar uma capa. Para quê? Para mim poder prensar essa capa aqui, ó. Rapaz, que é onde vai correr a gaiola. Não pode pôr na parte de alumínio aqui? Não pode, né, mano? Não pode. Aqui sim, é só bronzina, né? Daria até para a gente fazer um sistema para usar bronzina. Porém, a gente... E se falar para o Roberto da Ferza para ele mandar para nós? Isso aqui não tem lá para mandar para nós? Pode ser que ele tenha. Ela passa as medidas para ele? Pode ser que ele tenha. A gente não ia conseguir... Ainda fazer isso aqui e aqui no pino também. Usar mancal? Porque é o seguinte. Aqui, isso aqui ia pegar no câmbio. Primeiro de tudo que isso aqui ia pegar no câmbio. Segundo que a bomba de óleo desses motores não suporta rodar o motor na bronzina, né? Entendi. A gente precisa dar uma pressão bem acima do que o motor desse que usa gaiola. Então, a gente vai... Primeiro de tudo, vai planar esse material aqui até ele ficar na espessura que a gente precisa. Vai usinar aqui e abrir esse centro aqui. Aqui vai ter que usar também outro material para correr o pino do pistão, né? Não, não. Isso aqui vai ser a parte de baixo. Não, aqui a parte de cima vai ser aqui, né? Não, não. Aqui pode ser direto já. Pode ser direto? É, pode ser direto porque o pistão é de alumínio e ele aguenta, né? É. Entendeu? Mas se alguém tiver algumas informações aí e quiser dar uma dica, a gente aceita, né, mano? A gente está aqui para isso. É. É um negócio que nós nunca fizemos. É. Vai fazer aqui... Eu imaginei que aguenta porque o pistão já fica aqui e não dá nada, né? Não. Mas se alguém tiver alguma ideia aí ou souber ou já imaginou, já estudou sobre e achar que não dá, já dá um toque para nós. É isso aí, então. Prender ela ali no torno ou na fresa ali, eu vou tentar fazer alguma gambiarra lá. Ah, vamos na fresa mesmo. Para poder ver se a gente consegue já chegar para... Não quer tentar cortar ali mesmo, não? Ah, quero nada, hein? Vamos tornear que ela vai torneando e vai ficando mais fina, mano. Vai ficar mais fácil. É, é isso aí. Beleza, vamos lá para a fresa lá, rapaziada. Estamos aqui na nossa fresa, certo? É uma fresa simples, mas ela vai dar conta de fazer o serviço, ó. Aqui a gente usa para fazer cava de pistão, tá? E ali tem uma placa de torno que o Cauê adaptou aqui, ó. Que já colocou a biela aqui. Olha aqui como ficou, ó. O Cauê prendeu aqui pelo centro ali da parte de baixo, que é essa parte que a gente não vai usar. A gente só vai usar dessa risca vermelha para baixo, que vai ser a biela, né? Então essa parte de cima a gente não vai usar, certo? Então o Cauê vai achar a posição melhor aqui para estar fazendo o serviço e aí nós já voltamos. Olha aí, rapaziada. E mãos às obras, mano. Olha aqui. E aí, mano, o material é duro mesmo? É duro. Olha aí, rapaziada, ó. É só pote de rua. É só carvaco. Olha aí, o negócio está com medo, hein? Olha aí, rapaziada, ó. Primeiro planeamento. É muito fofo. É muito fofo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL